A gente vai começar, então, a primeira palestra aqui do multipalco de hoje. Hoje a nossa mesa vai ser composta pelo Escritório de Arquitetura Nacional. Aqui está Paula Otto e Eduardo Marman, que vão apresentar os seus trabalhos, e também os arquitetos associados. Está aqui o Alexandre Brasil para nos apresentar seus trabalhos. Então, a gente vai começar com a apresentação dos projetos da arquitetura nacional, depois arquitetos associados, e aí a gente volta para fazer uma pequena discussão, uma conversa. Muito obrigada. Então, convido aqui a Paula e o Duda. O microfone é essencial para a gravação? Ok. Não apaga a luz, gente. Essa aqui, pelo menos. Bom dia. Bom dia aos corajosos que estão aqui na Ouvia do Isai, no mesmo horário, mas a gente está muito feliz de estar aqui. Nós somos da arquitetura nacional. A gente está com... A gente pode passar o próximo. Com o escritório já faz... A gente fez, mês passado, nove anos no escritório. A gente tem sede em Porto Alegre e São Paulo. E a gente trouxe hoje para vocês, como a gente tem um tempo mais reduzido, a gente resolveu mostrar três escalas de projeto e falar especificamente mais de um deles. Para pegar um pouquinho do que a gente faz como um todo. A gente trabalha de uma escala de edificação até uma escala um pouco menor de design. Então, a gente trouxe um pouquinho de cada coisa para vocês terem uma noção do nosso trabalho. Só mostrando um pouquinho do que a gente faz, desde os edifícios até o design, que é uma coisa que a gente está tateando ainda, mas que é um caminho que nos agrada muito, nos faz muito felizes. E de edificação, a gente trouxe o exemplo da Kiev, que é um prédio que a gente incorporou, o único que a gente incorporou no escritório. O Kiev, na verdade, nasceu, eu e a Ellen somos casados, somos sócios do escritório, somos casados, e a gente comprou um terreno lá em 2009 para fazer alguma casa para a gente. E aí, enfim, a gente planjou ter filho logo em seguida, e aí, pensando melhor, a gente acabou decidindo trazer nossos pais para morarem no mesmo local que a gente. E, em vez de fazer uma casa, fazer um prédio. Então, não é uma incorporação, provavelmente, dita, enfim, a gente fez o prédio, incorporou para fazer o processo correto, mas é um prédio familiar, a gente acabou vendendo duas unidades só e ficamos com três para a gente. Ele é um terreno pequeno, um terreno 10x30, a gente fez cinco apartamentos, um por andar. Então, basicamente, a gente começa, essa é a frente do lote, ele é voltado para uma praça, e é num ponto bem alto da cidade, então a gente tem uma vista bem interessante para frente. A gente concentrou, basicamente, na face oeste, que é a vista, a sala, o jantar, na face leste, com a ventilação cruzada, a cozinha, e aí o bloco de circulação vertical e um corredor grande que conecta toda a extensão do terreno, a lavanderia e os três quartos com os seus banheiros. Como ele é um projeto que a gente fez para criar o filho, a gente queria trazer algumas coisas que a gente viveu na nossa infância, nós dois somos do interior, então a gente gostaria de ter uma horta, gostaria de ter espaços de convivência familiar mais abertos, enfim. Então, no terraço do prédio, a gente fez um espaço onde a gente tem uma churrasqueira, em um espaço de convivência, e uma grande horta, que está mostrando nessa foto aqui. Então, é o nosso filho com o pai da Ellen, enfim, junto com a horta lá em cima. Essa é a fachada do prédio, basicamente ele foi construído nas divisas, a gente aproveitou um recurso de referência de nível, o terreno tinha um aclive bastante grande, tinha quase seis metros de aclive, então a gente fez uma escavação, levou ele até o nível do meio-fio, e fez um térreo, basicamente com garagens e um hall, e cinco apartamentos iguais, e lá em cima o terraço, o quarto. Acho que é importante a gente falar que a Kiev, para a gente, é um marco de várias maneiras. Eu acho que porque, como a gente construiu o prédio, a gente conseguiu colocar em prova várias coisas que a gente acreditava, mas que ninguém queria comprar a ideia. Então, soluções que a gente via como viáveis, chegava na construtora, barrava, e não, em custos, isso não é possível, isso não é o habitual. Então, nesse prédio, como a gente construiu, a gente conseguiu testar várias coisas e provar que, sim, é possível mudar um pouquinho a forma de pensar e fazer soluções um pouquinho diferentes, mas que agregam muito valor ao projeto. Então, a gente, por exemplo, as esquadrias, acho que pode falar das esquadrias. A gente acabou aceitando pequenos riscos que acho que uma incorporação tradicional não aceitaria. Então, começando, esse prédio foi feito em 2014. Então, essas esquadrias, dimensões grandes e com três trilhos e correndo todas para o mesmo lado, na época não eram disponíveis aqui em Porto Alegre ainda. A gente conseguia ver isso em São Paulo, em casas de altíssimo padrão, mas não era uma coisa disponível em Porto Alegre nem por custo, nem por mão de obra. Então, a gente teve que ir atrás de francedor, achar alguém que fizesse o perfil, achar alguém que fosse montar em Porto Alegre isso e fazer uma forma como de isso ficasse viável economicamente e praticamente poder fazer isso ser montado em Porto Alegre. Para vocês terem uma ideia, cada folha dessas aqui tem 3,20 metros de largura por 2,40 metros de altura e pesa 250 quilos. Então, o conjunto inteiro com as três folhas pesa 750 quilos. Então, é uma estrutura bastante pesada e bastante complexa. Então, aqui só mostra as esquadrias recolhidas. A gente fez também o processo de prender a esquadria pela frente da viga e não embaixo da viga. Então, a gente consegue ter esse resultado com o volume um pouco mais solto. E isso aqui é interessante, também mostra algumas coisas que a Polinha falou de detalhamentos que a gente testou. Então, a bancada da cozinha tem um vidro que começa em cima do tampo e vai até a laje com 3 momentos. Um momento com folhas de correr em cima do tampo, um momento com vidro fixo e uma espera para um móvel aéreo e um outro momento lá em cima, com uma ventilação também cruzada, que a gente pode deixar aberta no verão, mais alta para a ventilação mais higiênica. E o rodapé embutido na parede, enfim, o pé direito é um pouquinho mais alto, sem vigas, é uma laje que não tem vigas. É engraçado porque a gente vendeu os apartamentos extras, a gente vendeu. E as pessoas que iam visitar, era muito engraçada a reação delas, porque elas viam que era uma coisa diferente, mas elas não sabiam dizer por quê era diferente. Então, a gente, como arquitetos, a gente sabe o que elas estão achando. O pé direito é mais alto, a porta vai até em cima, mas a sensação, como colocar... Não tem como colocar em palavras, como eles se sentiam, mas é bem isso, um janelão que abre inteiro. Era especial e, para a gente, foi muito legal ver essa reação. Sim, é uma experiência de apartamento, mas com coisas que não são de apartamento, que são de casa. Tipo, as quadrias tão grandes, portas que vão até a laje, enfim, o pé direito é mais alto. Então, são coisas que não são tão comuns em apartamentos, apenas aqui em Porto Alegre. E não foi um prédio mais caro que um prédio comum, com janelinha pequenininha. Então, para a gente, foi um exercício de... Então, aqui mostra o detalhe. Enfim, não é uma esquadria minimalista, longe disso, mas a gente fez um sistema onde a gente prendeu ela pela frente da laje e a gente acabou ficando com essa altura embaixo da esquadria bem pequena e escondida. Então, quando a gente olha por dentro do apartamento, a gente tem essa linha da laje, ela segue contínua, a gente não enxerga o marco, porque o marco fica embutido para cima disso. Há alguns esqueminhas do prédio, enfim, mostrando a garagem. Esse primeiro apartamento que ficou para os meus pais, meus pais moraram a vida inteira em casa e tem cachorro. Então, a gente fez um terraço, que todas as peças da casa abrem para o terraço, depois mais quatro apartamentos de tipo e lá em cima o outro terraço. O detalhe que eu falei da esquadria, enfim, que a gente prendeu ela pela frente. E aí todos os trabalhos e os pequenos riscos que a gente assume de fazer coisas que não são padrão. O pessoal de esquadria, não dá para fazer, não funciona, não vai dar certo. A gente tem que, de vez em quando, contrariar ou não vai dar certo para poder testar coisas diferentes. Se a gente sempre aceitar o que o mercado nos impõe como limites, a gente se restringe a uma arquitetura, que é o que está sendo feito no dia a dia. Então, acho que isso faz parte do nosso processo. A porta sem guarnição, que é uma coisa que a gente começou lá em 2010, junto com o escritório, a gente começou a batalhar para fazer. Hoje já virou meio standard, já conseguiu comprar porta de fornecedores que já estão produzindo isso, já tem alguma tecnologia para isso. Mas, na época, a gente tinha que detalhar, tinha que ir na fábrica, tinha que inventar com o cara o sistema para fazer, porque ninguém queria, todo mundo se negava a fazer, era meio que era bastante complexo. Bom, esse é o Estúdio Pitanga, que é uma produtora de vídeo. Pode passar? É uma sala pequena, tem cento e pouquinhos metros quadrados, e, nesse caso, ele tinha várias atividades fechadas, mas que eram usadas por muito pouco tempo. Então, a gente se preocupou em como usar essas salas de uma forma que, quando não usadas, elas ficassem integradas ao espaço. Então, a gente tem... A gente tem aqui o acesso, que é uma área de guarda de material, equipamentos caríssimos, de máquinas, enfim. Então, aqui tem uma parte de apoio, copa, banheiro. Essa área é a área efetiva de trabalho, essa é uma área de pós-produção, que não é muito usada, e aqui é uma sala de reuniões meio multiuso. Então, a nossa estratégia foi criar um grande painel de fundo aqui, e aqui essas portas todas se recolherem para que esse espaço vire uma coisa só quando não usadas essas salas aqui. A gente não queria fazer um layout até no início, quando a gente recebeu os itens que deveriam ser incorporados no projeto, que a gente começou a layoutar, mas ela vai ficar para espaços pequenos e fechados, em casas duradas. A gente queria que fosse um espaço com um aspecto grande, porque trabalham poucas pessoas nele. E, ao mesmo tempo, as salas têm pouco uso. Então, a gente gostaria que as salas parecessem todas conectadas e o espaço permanecesse com caráter maior um pouco. Só uma perspectivinha. Aqui, já mostrando o caráter, esse painel aqui é aquele que faz logo na entrada. E a gente queria muito usar o nosso ladrilho hidráulico, porque a gente desenhou essas peças todas aqui, a gente tem uma coleção de ladrilhos, e a gente queria muito usar, e a gente queria usar ele em tudo, inclusive nas portas. Então, foi bem complexo de executar, detalhar, mas funcionou. De novo, a mesma história. Sempre dizem que não dá. Então, o ladrilho pesa é um absurdo. A porta de entrada é a principal, tem tipo um metro e meio de largura, tem ladrilho dos dois lados. Então, é uma porta que pesa muito. Mas, enfim, é especificar corretamente o pivô, reforçar a estrutura da porta. Ela está lá, está funcionando já faz uns seis meses, não teve nenhum tipo de problema. Aqui é a entrada, que é o mesmo ladrilho, e aqui a gente tem um pano de luz, isso aqui não é força, que é um pano inteiro de luz. Aí, aqui mostrando aquilo que eu falei, do espaço, quando ele é usado, fechado, ele é assim. Aí tem como pano de fundo o painel, e aqui as portas fechadas. E aí, assim como ele funciona quase todo o tempo, que é tudo aberto. Então, a gente tem cortinas, a gente pode ter ele fechado, totalmente fechado com cortinas, ou pode ser parcialmente fechado só com vidro. Então, a gente desenhou tudo, a mesa, então, a gente se mete a desenhar as coisas que... A gente diz, não, esse pode se cobrar mais barato, que vai ser mais simples. Aí desenha tudo e se ferra. A sala de reuniões, que é uma sala multiuso também, E aí as portas. Aqui a gente vai mostrar uma casa, que a gente está acabando agora, no final do mês a casa fica pronta. É uma casa na praia, e os donos dessa casa são donos de uma fábrica aqui no Estado, que faz presídios. Só que eles têm um sistema construtivo bem inovador para fazer presídios, eles fazem presídio com GRC, que é o Glass Reinforced Concrete, é um concreto branco reforçado com fibra de vidro. Então, é uma tecnologia de ponta no mundo para arquitetura, então, a gente vê os museus do Gilles Cofidio em Los Angeles, é todo revestido com GRC, o prédio Zahadid em Miami, o 1000... 1000 Museum. Foi todo feito também com o GRC. Então, é um material que é super high-end, e aqui no Brasil eles usavam só para fazer presídio. Então, quando eles nos convidaram para fazer a casa, a gente... Tem um render da casa de madeira. É? Então está. Vou explicar a planta rapidinho. Então, é uma esquina, é num condomínio fechado na praia, e aqui tem a garagem. a ideia da entrada é que seja uma folha inteira que corra e se esconda dentro dessa peça aqui. Então, a gente tem uma grande sala, a gente tem uma cozinha, mais gourmet, mais interna, aí tem uma cozinha de serviço ao fundo, que é bem, bem grande, aí uma área de serviço, e aqui fora mais uma cozinha com parrige. Então, são quantas churrasqueiras na sua casa? É, são três. E, basicamente, a gente tem a folha em folha dessa porta aqui, que essa porta aqui abre, corre e esconde, mas a nossa ideia era que a casa ficasse o volume inteiro de cima, que é super pesado, que tem um programa super denso em cima, apoiado nesse bloco, que é um bloco construído e rígido, e nesse bloco, que é um bloco construído e rígido. Porque essa esquadria aqui corre e esconde, essa aqui corre e inteira e esconde, essa aqui corre e inteira e esconde. Então, a casa, no dia a dia, no verão, ela vai ficar com tanto essa porta aberta quanto essa porta aberta, só fica uma grande varanda inteira, os carros podem sair daqui, isso aqui pode ser uma extensão da varanda, em dias de festa. Então, a gente faz com que um espaço da casa se torne, basicamente, o espaço do terreno quase todo. Em cima, então, a gente tem a escada, chega em cima, tem um elevador, porque já são pessoas não tão jovens, ainda não são idosos, mas estão pensando em uma casa que possa servir para que eles usem ao longo da vida deles. Então, foi pensado um elevador para atender o segundo pavimento. Nesse ponto, a gente deixou um start de TV, porque embaixo a gente não queria ter nada de TV. A gente tem esse painel aqui, que é um painel com lareira. Esse painel é um painel com lareira. Até tem uma TV, mas a ideia não é usar ela. Ela fica escondida pelo painel de madeira, não é usar ela durante o dia a dia. Então, aqui em cima, fica uma sala para ver filmes, enfim. E esse espaço, a gente fez ele todo repachado. Ele tem 35 centímetros. Então, todo o piso já é nesse espaço de madeira. E, para dentro, aqui ficou com um tapete grande, todo revestido nas laterais com carpete. A gente adora aquelas referências de filmes antigos, anos 60, com o sofá escavado, e essa chance era de fazer. Porque em uma sala social, eu acho mais complexa, mas aqui era uma sala de TV de família, então a gente achou que cabia. Basicamente, a gente organizou quatro suítes, praticamente iguais. Essas três são iguais. Essa primeira aqui, até não está com layout correto, ela ficou para as crianças. Então, tem um beliche e mais uma outra caminha. Todos eles com seus banheiros. Esses banheiros são ventilados para cima. A gente fez um shed inclinado. Aqui em cima tem vidro para entrar a luz. E também tem umas quadrinhas de correr com motor. Então, a gente opera ela pelo motor, junto com o interruptor da luz. E na ponta, então, ficou a suíte principal, com dois banheiros, só com o vaso e a pia, e uma sala de banho grande com uma banheira e um chuveiro grande. E nesse espaço aqui, é um espaço semi-externo. Ele é fechado nos laterais por uma brise. Em cima, ele tem uma pérgola. E é um espaço de um spa. Então, aqui tem um grande spa, uma lareira e uma batistá. E aqui ficou uma sala de massagem. E essa foi a primeira imagem que a gente mostrou para o cliente. E a ideia era fazer toda a parte de cima em brise de madeira. Até que a gente visitou a fábrica dele e descobriu que a gente poderia fazer de outro material, a fachada. A gente foi lá e viu os presídios, e viu os vasos sanitários, que foi o que, na verdade, a gente chamou a atenção, porque o vaso sanitário é super complexo de desenho, é tudo curvo, a gente pensou, bom, então, eles não podem fazer só essas placas, eles conseguem fazer coisas mais complexas do que só uma coisa lisa, de concreto branco. A gente sabia que eles tinham uma fábrica e que produziam, mas a gente achou que a tecnologia deles permitisse fazer só coisas planas e lisas e retas. E só com o revestimento não parecia tão interessante para a gente. Mas, na hora que a gente viu que eles moldam o vaso, uma peça totalmente orgânica, em GRC, aí nos abriu uma possibilidade de fazer coisas que nos pareciam bem mais interessantes. Daí a gente refez a imagem da casa, e a gente está executando ela assim agora, com essas peças de GRC. Depois a gente vai mostrar um videozinho de como elas estão sendo feitas. A gente criou um módulo de 80 por 80, que tem 10 de profundidade, e ele tem esse rasgo, só que ele tem um ângulo, tem um ângulo que chega em zero no rasgo por um lado, e o outro ângulo chega em zero. Então, é uma peça que é bem orgânica, ela parece mais plana nessa imagem, mas ela é bem orgânica. E, além disso, ela não é fixa, ela tem pivô e ela também é operável. Então, a gente desenhou toda a parte de sistemas para isso. Aqui mostra um pouquinho do ângulo que a peça faz. Então, para dentro é um ângulo e para fora é outro. E os interiores são nossos também, nessa casa. A gente gosta bastante de fazer os dois, quando possível, porque é uma coisa reflexo da outra, não tem como fazer muito diferente. Hoje a gente trabalha com alguém que tenha bastante similaridade com a gente. Nesse caso aqui, a piscina é inteira orgânica. Aqui mostrando a casa, tudo aberto inteira, com as folhas recolhidas, então a gente não vê esquadria quando a casa está aberta, não parece uma grande varanda, a casa inteira. Aí o estar rebaixado. Aqui já algumas fotos da obra, mostrando como está o usado da luz dentro dos banheiros. Então, é o shed inclinado. E nessa face, onde tem o vidro, tem essa esquadria que é operável, tem motor. Aqui já com as peças instaladas de GRC. E aqui um pouquinho do processo de fabricação. Enfim, tem umas fotos do pessoal. Óbvio, foi feito o primeiro lugar, a gente desenhou a peça. A gente fez uma prototipagem dessa peça com um robô, cinco eixos, esculpindo uma peça de madeira. Então, a gente tem uma peça de madeira de tamanho real, esculpida, que virou o positivo. A partir disso, eles fazem um negativo de GRC. E aí, a partir desses negativos, replicam ele e vão depois fazendo todas as peças em cima. Então, é um trabalho para fazer a primeira peça. É bastante trabalho. Tem que fazer a forma. Enfim, tem um custo mais alto. Mas, depois, a forma feita, replicar ele foi super rápido. Aqui a gente ia acompanhando. Na verdade, veio... Aqui está a forma. Então, é uma forma de GRC também, mas eles passam uma resina em cima para deixá-la bem antiaderente, deixá-la bem lisa. E o sistema de montagem todo. Na verdade, veio um técnico. A Espanha tem uma cultura bastante forte de GRC. Então, veio um técnico da Espanha que passou uns 15 dias na fábrica, treinando as pessoas, entendendo como seria o processo de fabricação e até de estrutura dela. Sim, porque agora os clientes entenderam que isso é um potencial futuro negócio para eles também. Então, eles estão investindo nessa ideia junto com a gente. E aqui, mostrando um pouco do processo, que para a gente foi super complexo, porque o cliente não sabia como produzir. Então, a gente começou desenhando a peça toda, enfim, com a ferramenta de parametrização. Mas, a partir da peça, a gente tinha que criar todo o sistema de estrutura, tanto da peça que abre, seus pivôs, e como a gente mantém ele aberto, porque a nossa praia tem muito vento, então, a gente conseguiu permitir ele aberto, mas com ângulos específicos, então, como isso seria montado. E as peças, basicamente, a de cima e a de baixo são parafusadas na viga, só que as duas vigas são altamente protendidas. A gente tem balanços bastante grandes e vigas muito esbeltas, tem vigas de 60 para vencer balanços de quase 6 metros. Então, elas são altamente protendidas e eu, obviamente, não posso furar essa proteção. Então, a gente teve que fazer, além disso, a peça ter níveis onde ela poderia ser parafusada, então, essa peça de encaixe na viga pode ser ajustada conforme a posição da proteção. A gente tinha isso mapeado no projeto, as alturas da proteção, mas, como pode ter algum erro em obra, a gente ainda usou alguma ferramenta que escaneava a viga e conseguia ver através dela para ver a posição exata, para não furar a proteção dessa. A gente podia ter um problema bem sério. A gente tem um videozinho que a gente fez, não é a versão final ainda, mas para vocês entenderem como foi o processo de fazer essas peças e a montagem na casa. Acho que sim. Não está pronto o vídeo. Sim, não está pronto o vídeo. Então, essa é a peça, é a forma. Vocês estão vendo, ela tem essas bases, esses lados de madeira e essa parte amarela, então, é um GRC com essa resina para deixar ela bem antiaderente. Isso é a fibra de vidro. Então, eles estão tirando ela, ela vem encaixotada e sai importada, e ela passa por dentro de uma máquina que tritura ela, mistura com o concreto branco, e ele vai sendo pintado como se fosse uma máquina que pinta por cima e vai criando uma camada fininha por cima de tudo. depois, enfim, eles regularizam essa textura em cima da forma. Aqui já é a peça já desformada, estão dentro do acabamento nela. E aqui a montagem, enfim, então, a gente resolveu fazer ela, como ela tinha que ser bem acabada pelos dois lados, ela é feita em duas partes, uma parte mais fina e uma parte mais larga. Aqui o sistema onde a gente está prendendo ela, e aqui a gente já tem as peças montadas. A gente tem peças que são feitas em cinco partes, as peças fixas são feitas já em cinco partes, e as peças móveis são feitas em três, que são montadas. Então, aqui a gente está chegando com elas lá na obra. O pessoal está descarregando, enfim, iniciando. A gente pode ter um pouco mais a ideia da escala da peça, que ela é bastante grande. O sistema de fixação nessas vigas, essa viga que a gente falou que é protendida. E já um pouco do resultado. E a casa fica pronta agora em novembro, a gente vai tirar as fotos logo mais, a gente vai ter a versão final para mostrar para vocês. Mas acho que é isso. É isso. É isso. Obrigada. Obrigada. Aplausos. 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 Obrigado. Bom, olá. Bom dia. Obrigado pelo convite. É sempre bom voltar para Porto Alegre. Tenho grandes amigos aqui. Bom, eu sou do Escritório Arquitetos Associados. Depois eu vou passar um pouco rápido essa parte aqui, porque depois acho que a gente pode, no debate, falar um pouco mais sobre isso. Mas somos cinco arquitetos e a gente tem uma liberdade de trabalhar associando, de fazendo associações dentro do próprio escritório, de acordo com o trabalho. Então, alguns trabalhos envolvem os cinco sócios, outros trabalhos são duplos, trios. Então, o escritório é formado por eu, Alexandre Brasil, Carlos Alberto, Bruno, Santa Cecília, André Prado e a Paula Zazikoff. E esse é um livro que a gente lançou recentemente, inclusive a gente vai lançar hoje, lá na Praça da Alfândega, 11 horas mais ou menos, no estande do IAB. Mas ele está aqui porque, no final do livro, a gente criou como se fosse um statement do escritório, uma coisa que a gente persegue, que é o desaparecimento da arquitetura. Eu vou explicar isso. Então, esse desaparecimento da arquitetura, a gente procura fazer a arquitetura desaparecer a partir desses tópicos. Às vezes, considerando o urbano, considerando a construção, considerando a paisagem, considerando a vida cotidiana. Isso vai ficar mais claro quando eu começo a falar dos projetos. E vai ser assim que eu vou fazer a leitura de alguns trabalhos aqui do escritório. Bom, Minas Gerais surgiu por causa do ciclo do ouro, as rotas do ouro para o Rio de Janeiro, Paraty, e as cidades históricas têm essa feição. Uma topografia supercomplicada, mas um urbanismo muito bem feito para essa topografia tão complexa. E uma malha urbana supercomplicada. Imagina desenhar isso. Isso aqui é um desenho que mostra um pouco como é o arruamento. Isso é ouro preto. E, logo, o ouro preto ficou obsoleto, não conseguia conter. Era a capital do Estado, de Minas Gerais. E aí decidiram, no final do século XIX, fazer uma nova cidade. E aí fizeram uma comissão, decidiram o lugar. E aí surgiu esse plano do Arão Reis, que é uma malha muito parecida com outras malhas, Washington, La Plata. Tinha uma área urbana e uma área suburbana fora desse anel. E aqui um pouco dos espaços verdes que tinham sido projetados para a época. E, hoje, o que aconteceu com esses espaços? O nosso principal parque virou um terço. E essas outras áreas verdes desapareceram. E isso é a mancha urbana da cidade hoje. E ali o plano do Arão Reis, dentro do que é o município. E aqui é a grande Belo Horizonte. E Belo Horizonte tem essa feição. Você tem uma cadeia de montanhas ao sul e, de repente, uma planície. Indo em direção ao norte. E Belo Horizonte tem alguns trabalhos que sempre inspiraram muito a gente. O primeiro deles, o Edifício JK, o projeto do Oscar Niemeyer, da década de 50, que, quando foi feito, era uma aberração para a cidade. O tamanho da escala do edifício perto das outras coisas. Mas, hoje, ele é totalmente contemporâneo, totalmente dentro do que se espera para uma cidade que não precisa ficar se espalhando tanto. Você pode concentrar e usar melhor as infraestruturas que estão aí. A gente tem edifícios... Esse é o Sulacap, Sulamérica, que é um edifício superinteressante, no centro da cidade, que faz uma interpretação da malha da cidade. Porque a malha da cidade... Você tem ruas nessa malha quadriculada e as avenidas na diagonal. Então, esse edifício, a partir da orientação dos seus blocos, ele cria uma referência com as duas malhas. E ele está implantado em uma situação muito impressionante, porque depois tem esse viaduto, que é um dos cartões postais da cidade. E, hoje, como que está? Aquela foto é um pouco mais antiga, essa foto nova. Ele enquadra justamente esse viaduto. E, debaixo desse viaduto, que é um viaduto famoso, tem uma série de ações culturais. Uma delas é esse duelo de MCs, que acontece toda semana. E, próximo dali, a gente tem essa praça da estação, que é a antiga estação de trem, de chegada da cidade. E que é um espaço superamplo, na frente, que já foi um estacionamento, hoje é um espaço para eventos. E, hoje em dia, inclusive, eles fazem isso. Tem esses eventos que são a praia da estação. No Belo Horizonte não tem praia. A gente vai para a praça, o pessoal vai de biquíni, e fica lá tomando sol. Então, é uma situação bem interessante. Aqui está, tipo, o centro da cidade. Poderia dizer que é como se fosse o cruzamento da Borges, que é a Praça 7. E a gente está bem... Aqui tem um edifício projetado pelo Inie Maia. Aqui. Não, aqui. E o nosso escritório está bem aqui. A nossa janela. A gente tem aqui a antiga sede. Tudo isso que eu estou mostrando está dentro dessa cidade planejada. Aqui é a Praça da Liberdade, que era a antiga praça do governo do Estado. E que, depois que o Inie Maia fez um centro administrativo, foi um dos últimos trabalhos dele, esses edifícios viraram edifícios culturais, centros culturais. E essa praça é interessante porque ela tem um pouco de um retrato da história da arquitetura em Belo Horizonte. Então, tem o Inie Maia, tem os edifícios ecléticos, tem o Eolo Maia, com o pós-modernismo da década de 90, e o círculo de Podestá. E os edifícios ecléticos foram transformados, e o primeiro deles foi esse edifício, que é essa Secretaria da Fazenda, que é um concurso público nacional para fazer uma orquestra sinfônica de Minas Gerais. E a gente logo reconheceu que, entre os dois prédios, tinha uma passagem pública. E o que a gente fez foi, então, restaurar o edifício, recuperar o pátio interno, tirar as coisas que foram sendo colocadas ao longo do tempo. Aí você entra nesse pátio, faz um mergulho, e aí, de repente, a gente colocou a sala, aqui o foyer do teatro, e a sala de espetáculo no lote vizinho. Imagine essa sala dentro desse prédio. E destruir o prédio completamente. A gente foi desclassificado, mas gostaram do projeto e deram uma menção honrosa para a gente. Porque a gente mudou o terreno, o escopo do projeto. Então, a sala está toda aqui, enterrada do lado desse prédio. Recentemente, o Paulo Menos da Rocha fez uma intervenção nesse prédio aqui. Na mesma região, perto da Praça da Liberdade, a gente foi chamado para interferir nesses dois casarões, que são do governo, do Estado, e iria se criar aqui uma sede do Inhotim dentro da cidade. O Inhotim é um museu de arte contemporânea, que eu vou mostrar um pouco mais para frente. Mas é um edifício que se chamaria Inhotim Escola. Teria mais atividades educativas e menos expositivas. E a nossa estratégia foi tentar recuperar as casas, eliminar as adições que foram sendo feitas ao longo do tempo, e ocupar os vazios, de forma que essa ocupação não atrapalhasse ou criasse um contraste muito grande com as duas casas. Então, a gente cria uma passagem pública pelo interior da quadra, cria um núcleo de circulação que reorganiza os dois prédios, porque eles não são conectados, aí eles estariam conectados com essa circulação. E, por cima de uma grande área aqui, de auditório, foyer, uma laje no nível térreo das casas, que seria uma praça. E aqui, no fundo, uma galeria de maior porte para também expor algum tipo de trabalho, mesmo que não era o foco do Inhotim Escola. e debaixo dessa laje está tudo aí uma série de programas. E essa é a praça. Então, são dois trabalhos que não foram para frente, mas aí depois, na sequência, a gente foi chamado, começaram a adaptar os edifícios do entorno para virarem esses centros culturais, e aí nos chamaram para fazer uma padronização das calçadas. E aí a gente começou a perceber que vários espaços foram sendo privatizados ao longo do tempo. Então, essa secretaria criou esse murinho, que não é original, para guardar carro. E o que a gente foi fazendo foi eliminando essas barreiras e devolvendo o espaço para a cidade. Nesse lugar, um pouco de desenho de piso, bancos, e talvez a maior transformação tenha ocorrido aqui, nessa rua sem saída, que era um estacionamento de carro, um vigia ali, o cara cobrava para as pessoas, era uma rua, era o público, né? E o que a gente fez foi tentar fazer assim, o carro nunca mais vai voltar aqui. O que a gente pode fazer para esse carro não entrar, né? E a gente começou a pensar, então, em uma topografia que pudesse criar um suporte indeterminado para as pessoas poderem usar do jeito que elas quiserem. Então, não é uma praça que tenha aquela configuração normal de piso e imobiliário urbano. Está tudo junto, né? O piso é o imobiliário urbano. E aí começam a surgir modos de ocupar esse espaço, né? É bicicleta, as pessoas andam, deitam, sentam, né? Então, foi essa vontade de fazer essa coisa indeterminada, mas ela tem um objetivo, para o carro não voltar a ocupar mais esse espaço. Então, é como se o mesmo piso, né? Do entorno, ele começa a se ondular e criar esse suporte. Bom, saindo um pouquinho da região central ali da cidade, indo para Pampulha. Pampulha foi um empreendimento também público-privado e, quando é uma lagoa artificial, em 1940, o JK era prefeito e chamou o Niemeyer para fazer quatro edifícios para inaugurar a ocupação do lugar, que é a Igreja Nossa Senhora São Francisco de Assis, o Iat Club, o Cassino, que hoje é o Museu de Arte, e a Casa de Baile. E esses prédios, eles estão localizados em pontos estratégicos e sempre de um você vê o outro. É uma forma de ocupar muito interessante. E, em 2009, surgiu a possibilidade de fazer um projeto para esse espaço aqui, que era um espaço que era como se fosse um brejo de um rio que passava aqui e que desaguava na lagoa. E era uma praça para receber as atividades esportivas que acontecem na lagoa, que tem a volta da Pampulha, que é uma corrida famosa. E, dentro dessa praça, a gente não queria fazer isso. A gente tinha necessidade de criar alguns apoios, banheiros, lanchonete. A gente não queria criar um edifício que se contrapusesse contra a paisagem dessa forma. a gente pensou, então, também numa ideia de criar topografias e essas topografias poderiam abrigar alguns programas e poderiam também modificar um pouco a situação, que é muito plano. Você poderia criar pontos de vistas diferentes para os usuários. Então, a gente cria essa topografia. Aqui são os banheiros, mas, do outro lado, são suportes também de um pouco de uso indeterminado. Aqui poderia ser um afiteatro. Aqui é só um morro gramado. E aqui é essa possibilidade de você, de cima, ter outras visadas, que não eram possíveis antes. E aí, um dia de ocupado essas corridas que tem lá. E, por incrível que pareça, o Ministério Público proibiu a Prefeitura de plantar árvore. Porque, se plantar árvore, não pode ter evento. Uma coisa bizarra, né? Então, a gente começou a fazer um movimento com os vizinhos para eles começarem a plantar as árvores. E eles estão fazendo isso. Isso aqui é uma montagem, mas eles estão já plantando as árvores da marra. Considerando a construção, para falar de construção, acho que seria legal começar com esse projeto, foi um concurso em 2002 para a sede do Grupo Corpo Companhia de Dança. E, nesse projeto, o tema era arquitetura em aço e a gente começou a trabalhar com o aço a partir de uma lógica do Amilcar de Castro, que é um artista mineiro, que trabalha essas grandes peças de aço cortadas e deslocadas. Então, a gente trabalhou, inclusive, junto com ele. Ele foi um consultor. e aí, pela primeira vez, a gente trabalhou com o material. O material é a expressão total do projeto. Ele é a estrutura, mas é também a expressão e é também uma coisa que determina um pouco a forma do edifício. E a gente ganhou o concurso, fizemos até o projeto executivo, mas esse projeto está estacionado. Mas ele foi uma escola para outros trabalhos que depois vieram. Por exemplo, esse parque tecnológico que a gente fez, em que a gente é um empreendimento público da prefeitura, Estado e governo federal, porque é um parque tecnológico que está ligado à Universidade Federal de Minas Gerais. Então, uma incubadora de empresas. A gente fez, então, um edifício, o primeiro edifício, a gente faz um movimento no terreno, a gente abriga as garagens, setores técnicos, uma estrutura em concreto, e por cima dessa estrutura de concreto, a gente vem com uma estrutura metálica, de montagem rápida, seca, e a gente cria ainda esse Belvedere para mais público. aí está uma foto da estrutura, as redações, e aí a gente entra com o elemento que é o aço, e hoje ele está assim. Então, a gente entende que o prédio público vai ter pouca manutenção. Então, a gente ficou pensando, vamos colocar um material que, quando ele envelhecer, ele vai mostrar a cara dele. você precisa ficar pintando esse prédio. É um prédio bem bruto, mas eu acho que essa experiência vem um pouco a partir daquela que a gente teve no concurso anterior, de usar o aço como forma de expressão. E a planta é simples, é um pavimento livre para as empresas entrarem e dividirem conforme a demanda, e os núcleos separados. aqui uma vista do vão central e aqui o edifício. Dentro dessa mesma lógica da construção, Belo Horizonte tem umas coisas bizarras que são essas... Tem um arquiteto que até apelidou isso, ele chama isso de amnésia topográfica. O arquiteto não sabe trabalhar com a topografia, ele faz um plano e põe a casa em cima do plano. Isso aqui, isso aqui é uma loucura, porque cabem uma, duas, cabem quatro casas aqui. Mas aí ele tem uma casa de madeira ali em cima. E as lições estão aí na história. Isso é o Pedregulho no Rio, um jeito de ocupar topografia sem desperdiçar tanto espaço. E foi o que a gente fez nesse prédio, que é um empreendimento próprio nosso, a gente fez, montou um grupo, construiu, cada um ficou com uma unidade, que é um edifício de escritórios, que tem essa mesma lógica de criar esse Belvedere público, salas embaixo, salas em cima. E é um dos únicos pilotis privados públicos da cidade. Tem pilotis públicos abertos, mas edifício privado não tem pilotis, tudo fechado normalmente. e esse é aberto. É uma garagem, mas é também um espaço aberto. E esse edifício, ele tem uma lógica construtiva que a parte de baixo é em concreto e a parte de cima em alvenaria estrutural. Então até, eu não tenho com a vista aqui, mas até aqui a estrutura é de concreto. A partir daqui é alvenaria estrutural de tijolo comum, tijolo maciço. E aí isso define toda a lógica construtiva que vem a seguir. Aqui são as salinhas dos andares de cima. O vão é pequeno por causa da alvenaria estrutural. E aí depois, nesse mesmo bairro, nesse mesmo lugar, a gente fez um outro edifício que é também com a mesma lógica construtiva, um tijolinho, que é ocupando também essa topografia super complexa. O que são essas coisas? Bom, partindo agora para essa consideração da paisagem nos trabalhos, aí a gente entra em Inhotim. Inhotim é um... Isso é um pouco saindo de Belo Horizonte e indo para o Rio de Janeiro, essa cadeia de montanha e Brumadinho está aqui. Todo mundo viu falar de Brumadinho recentemente, que teve a tragédia lá da barragem, que caiu. Inhotim é uma... Era uma antiga área de mineração, um proprietário privado transformou no Museu de Arte Contemporânea em 2006, 2004, 2006, abriu para o público e desde então está crescendo muito. E esses são os trabalhos que a gente participou, que não são necessariamente projetos nossos. Alguns são... Por exemplo, esse é um projeto do Doug Aitken, que é um artista norte-americano. Ele fez um croquis e a gente desenvolveu o projeto executivo da obra dele. Essa é a autoria dele. Mas essa obra é um... Você tem um... Chama-se Som da Terra, tem uma perfuração aqui de 200 metros de profundidade com microfones inseridos dentro desse tubo. E esse salão é onde você escuta o som da terra, que está vindo lá de baixo. Isso é do Matthew Barnen, também projeto dele. E a gente fez esse desenvolvimento técnico, que é também norte-americano. Valesca Soares, é uma artista mineira. É Elio Oticica. Isso... E eu tinha comprado essa obra. Essa obra já tinha sido montada uma vez. É um trabalho do Oticica muito arquitetônico. O Oticica tem uma trajetória muito interessante, que ele começa pintando e depois a pintura sai da parede, começa a ficar pendurado no espaço e, de repente, ele começa a fazer espaço. Rivani Neuschwander, que é uma intervenção numa casa que tinha lá dentro do museu. Galeria Marcenaria, também, uma intervenção num edifício que existia. Doris Salcedo é uma obra que foi comprada, que tinha sido exposta em Londres, que precisava de uma sala com as dimensões específicas. Aí a gente fez esse prédio, que é bem simples. Esse outro galpão também é um projeto que a gente fez lá, que é uma obra sonora. é um espaço para abrigar essa obra, que são esses montes de caixas de som com uma obra que você fica aí uns 40 minutos. É muito interessante. E aí, sim, começaram as encomendas mais interessantes, do ponto de vista arquitetônico. Então, a primeira delas foi um edifício para abrigar as Cosmococcas. As Cosmococcas são cinco salas de, como o L8C, que chamava de quase cinema, porque ele cria um espaço em que você tem som, projeção e algum suporte para você participar da obra, entrar na obra. Então, essas são fotos dessas salas, das Cosmococcas, e o espaço que foi dado para a gente foi isso, esse pasto, que o museu estava vindo para cá ainda, estava crescendo em direção a esse espaço. E os curadores pediram para a gente que o L8C nunca determinou uma ordem de visitação dessas Cosmococcas. Então, são cinco salas, e a ideia foi criar um labirinto mesmo. Então, você tem as cinco salas, quatro entradas, essas quatro entradas entram nesse hall escuro, baixo, de pé direito baixo, e aqui, meio embaralhando o usuário, você vai entrando nas salas. E aí, isso, com alguns ajustes, virou isso aqui, então você tem as entradas e as cinco salas, e por cima disso, você tem um terraço de jardim que está ancorado na topografia que está descendo para cá. E essa é uma vista do edifício visto de cima. Então, você não reconhece... Ah, aqui são cinco salas. Você reconhece uma construção meio recortada, sem elementos arquitetônicos aparentes, janela, porta. Então, você não determina muito a escala, mas é muito alta. E é todo revestido com uma pedra que eles usam para encalçadas lá perto de Brumadinho. E aqui, uma vista do edifício, outra, mais aérea. E aqui, um pouco, o detalhe de construção da pedra. A gente criou três tamanhos e os próprios pessoas que estavam trabalhando, eles iam definindo o jeito que eles quisessem. Só tinha que seguir essa regrinha de sempre encontrar três pedras e criando uma altura única. Falhou. Aqui, uma vista desse terraço. E um dia teve um show. E essa vista que a gente acha mais legal que é a vista do Google. O prédio desaparece um pouco. Então, a ideia foi essa, criar um edifício ao contrário da obra. A obra tem luz, tem música, tem esse espaço de interação. E a nossa ideia foi criar um edifício que se contrapusesse contra a paisagem como se fosse um acidente geográfico, uma coisa ancorada na paisagem, sem esses elementos arquitetônicos que a gente reconhece mais. Depois, logo em seguida, a gente foi chamado para fazer uma galeria para o Miguel Rio Branco, que é um artista que mora no Rio. Ele nasceu fora do Brasil, mas ele é brasileiro, praticamente. Ele fotografou muito... Esses prédios, principalmente, ele abriga uma coleção muito grande de um trabalho que ele fez no Pelourinho antes da restauração do Pelourinho, revitalização, gentrificação do Pelourinho. E o espaço era esse, uma clareira no meio dessa mata com 10 metros de declive e nos chamaram para fazer uma sala com 7 metros de pé direito embaixo e outra com 6 em cima. E a gente achou que essa fachada tão grande ia gerar um impacto muito grande na paisagem. Então, o que a gente fez foi deslocar essa sala de 7 metros por meio do edifício, redesenhar o chão de forma que o que você lê como o edifício é só o que está em cima, mas, na verdade, o edifício é tudo. Então, com isso, a gente diminui a presença da construção na paisagem. Então, você tem essa sala inferior que tem esse pé direito de 7 metros, o pilotis intermediário de chegada, tem um café, banheiros e, em cima, um galpão de uso livre que pode ser dividido de outras formas. Tem uma montagem feita lá agora, nesse momento, mas o artista está vivo, então a ideia não é congelar nada, mas também os curadores podem remontar isso de acordo com a vontade deles. E aí, aqui também tem uma série de artifícios construtivos, porque a estrutura de concreto vai até essa laje nervurada e depois é praticamente um galpão metálico revestido com chapa de aço. Tudo feito lá no museu, pelas pessoas que trabalham no serralheiro do museu. É uma laje super simples de pré-moldado, fechamento com as chapas, soldadas, tudo soldado. E aqui a vista dessa sala profunda, que tem esse sete metros de pé direito, que não aparece como construção. Isso é a vista da sala pronta do prédio voando por cima. E aqui uma vista do edifício, que também traz lá um pouco do grupo corpo do projeto do concurso. E a ideia desse prédio foi tentar fazer uma inserção na paisagem de contraste mesmo, como se fosse... O artista tinha uma imagem, ele achava que o edifício tinha que se parecer com uma rocha que aflorou, um pouco do minério que aflorou ali. a gente trabalhou com essa forma lapidada, estranha, propositalmente, para criar esse elemento um pouco surreal. e talvez um dos últimos trabalhos que a gente fez lá é o da Claudia Andujar, que é essa fotógrafa que veio morar no Brasil e ajudou a delimitar o terreno dos Yanomamis. E ela ficou vivendo 20 anos com os Yanomamis. Essas são fotos dela. e a gente foi chamado para fazer um prédio bem em cima dessa montanha e a gente não queria que ele aparecesse. Toda essa discussão da inserção na paisagem. E aí a gente começou a pensar que a gente deveria trabalhar com os elementos da fachada. Esse é o concreto normal, mas ele pode ser trabalhado com formas. Então, por exemplo, isso é um concreto pigmentado com umas formas em baixo relevo. E o que isso traria? Esse aqui também é um outro tipo de forma. Isso já são painéis de concreto. E aí isso também é uma forma de saco muito interessante. O concreto parece um travesseiro. E a gente ficou estudando isso porque a gente queria de alguma forma trabalhar com algum elemento pré-fabricado na fachada. A gente tinha essa situação dessa mata de troncos bem fininhos. E aí a gente ficou pensando o que aconteceria se a gente imprimisse esses fragmentos de galhos e tudo numa placa de concreto e isso se transformasse na fachada. Mas isso logo deu errado e a gente voltou para o tijolo. O tijolo salva a gente. Aí a gente tentou criar esses painéis com uma paginação de tijolo variada mas também que não deu certo. Aí depois a gente foi e criou uma regrinha de colocação dos tijolos e a gente explicou para os pedreiros olha a regra é essa vocês fazem agora o que vocês quiserem dentro dessa regra. Qual era a regra? Você tem esses elementos que saem para fora mas você sempre tinha que partir a fachada em quatro e essas linhas nunca poderiam se encontrar. A regra era essa e aí eles foram e fizeram. seria impossível desenhar isso querer determinar tudo então assim a gente criou foi como se fosse um jogo e aí depois eles ficavam curtindo ah esse aqui eu fiz um pouco para cá um pouco para lá e é muito legal porque a pessoa começa a participar também do trabalho e aí vem a ideia que a gente estava tendo de tentar trabalhar com uma certa rugosidade na fachada para criar se fosse liso seria totalmente diferente esse jogo de sombra ele de certa forma ajuda a mimetizar o prédio dentro da mata e aí ele tem uma organização uma geometria que tem a ver com alguns pontos de vista que você poderia ter a partir dele para o próprio museu são quatro salas que são quatro períodos da obra da Cláudia e a ideia é que você visite uma sala sai nesse corredor vê a paisagem volta vê outra sala sai no corredor aí entra na outra sala como se você tivesse que sair vê o verde para dar uma lavada na retina e depois você entra numa outra sala de novo e aqui um pouco do aspecto da construção na época aqui já o edifício pronto então você chega para uma trilha entra nesse espaço que tem esse sombreado aí você volta tem que virar para encontrar a porta entra aí tem a primeira sala aí corredor vê o verde entra na outra sala aí as salas tem características diferentes essa tem uma zenital aí você sai de novo tem um pátio aí tem um outro pátio mais seco e sai do edifício e sai pelo trilho e vai embora assim talvez o primeiro edifício um pouco que sintetizou uma série de princípios que a gente vem trabalhando foi esse que é o centro educativo que é um edifício para abrigar atividades educativas do museu então tem um auditório tem um café e o terreno que nos foi selecionado na época para a gente trabalhar era próximo à entrada esse brejo aqui e assim a gente não tinha área de terra para a gente trabalhar aí a gente teria que verticalizar e a gente não queria verticalizar a gente queria que o edifício um pouco desaparecesse na paisagem e aí depois de apanhar muito a gente falou pô vamos passar o edifício por cima do lago é um lago artificial e aí o que a gente fez foi exatamente isso a gente ocupou a parte da terra em terra ali a gente criou essa laje do auditório e duas lajes passando por cima do lago depois a gente retificou um pouco o desenho do lago depois fizemos um movimento de terra aqui para ir descendo gradativamente em direção ao espaço cobrimos esse espaço e esse espaço ficou assim uma biblioteca salas de aula uma administração auditório café na verdade é tudo avarandado e por cima desse espaço um espelho d'água que cria percursos alternativos no museu e é também um suporte para um tipo de espécie de paisagismo que até então não tinham explorado lá no museu que é esse paisagismo com plantas que nascem dentro da água e um detalhe aqui da laje nervurada que a gente usou que foi um pouco uma referência para a locação de tudo alguns detalhes construtivos de jardineiros aqui um pouco a construção aqui as plantas começando a crescer e aqui a vista tal como está hoje e aí depois que isso ficou pronto essa cobertura recebeu essa obra da Kuzama que são essas bolas que ficam flutuando fazendo desenhos variados e aqui um pouco da vista do edifício que de certa forma cumpre um pouquinho do que a gente estava querendo que é esse desaparecimento do edifício na paisagem e aí para ilustrar esse último tópico que é a vida cotidiana a gente recentemente fez um projeto para o museu do Pontal é um museu de arte popular e aí teve olha o que aconteceu com o museu estava lá no recreio dos bandeirantes depois do recreio no Pontal mesmo fechando essa região no Rio e aí a Vila Olímpica por causa da Olimpíadas construiu em volta do museu inteiro impermeabilizar tudo e o museu hoje alaga e aí a prefeitura então para tentar resolver esse problema e as construtoras que fizeram esse estrago deram um terreno para o museu em frente a um condomínio na Barra um terreno totalmente sem graça é isso aqui o terreno esse plano e o que a gente ficou tentando fazer foi criar algum tipo de topografia enriquecer esse terreno de alguma forma então a gente ficou pensando nessa modificação da topografia e aí o projeto é muito simples são planos de concreto com uma malha toda ortogonal alguns pátios espelho d'água e aí o projeto como ele está e essa obra e aí essa possibilidade de iluminação jardim na cobertura um pouco da vista do museu e aí a obra acho que tem uma foto da obra e aí essa obra está parada as construtoras que teriam que fazer quebraram todo mundo quebrou e aí agora o museu está tentando ver o que faz a obra está um pouco mais adiantada que isso mas está parada bom e por fim para finalizar é uma casa que a gente fez para dois neurocientistas que são do Instituto do Cérebro lá em Natal e ele queria uma casa que fosse um suporte para ele ficar inventando coisas porque além de de neurocientista ele também é artista trabalha junto com a irmã dele que é a Rivani Noshvani e aí esse terreno totalmente comum de um condomínio e tinha esse volume máximo que podia ser construído a gente construiu o volume máximo a gente fez um pequeno rebaixamento do solo duas pontes uma sala outra cozinha por cima os quartos e em volta disso tudo uma membrana que pudesse envolver tudo e qual é a ideia era criar espaço para gerar o ar fresco então quando pé direito alto o ar quente sobe o ar frio entra por baixo e a ventilação permanente dentro da casa então a organização ficou assim o térreo com um grande ateliê escritório para ele em cima salas cozinha área de serviço e por cima quatro quartos iguais com essa varanda frontal e a ideia do edifício foi também trabalhar com o tijolinho que todo mundo sabe trabalhar não tem muita complexidade a gente foi trabalhando com algumas paginações e aí a gente teve essa ideia de do próprio tijolo poder criar um cobogó que é essa vista então a casa tem esse grande vazio central que fica ventilando permanentemente ele pode fechar tem a possibilidade de fechar mas natal é muito quente tem um vento ótimo se o vento passa fica fresco um pouco da vista da casa e aí esses vazios que às vezes ficam pé direito de três metros dois pavimentos três pavimentos que é o que ele queria que era esse suporte um pouco para depois ele ir ocupando assim e aí ele para gerar muito ar fresco essas plantas estão plantadas dentro da casa aqui o ele pulou é tinha um vídeo mas não veio bom aí o que aconteceu ele começou a ocupar esses vazios ele colocou umas redes e as crianças ficam flutuando agora no espaço assim e tinha um videozinho da filha dele usando mas eu acho que ele não funcionou bom falei bem rápido porque o tempo está meio curto mas a ideia então desse desaparecimento da arquitetura é isso assim a gente sempre procurou tentar trabalhar criando suportes indeterminados então o uso claro tem o uso a gente tem que seguir o programa de necessidades mas a gente trabalha muito também com esse ponto a mais de tentar criar mais suportes indeterminados menos determinação funcional porque as funções mudam ao longo da história da arquitetura a gente vê os edifícios sendo reutilizados sempre essa coisa da inserção na paisagem consideração da paisagem sempre como ponto de partida para para inserção dos edifícios essa ideia da técnica construtiva do material cru sem revestimento e esse cotidiano entra aí nesse uso um pouco aberto para o usuário acho que a gente está com um tempo curto aqui eu vou falar meio rápido mas acho que deu para passar o recado obrigado obrigada 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 a paula e o eduardo acho que dá para acender a luz agora a gente está um pouquinho adiantado do tempo estamos com o tempo curto mesmo então acho que o melhor vai ser a gente começar o nosso bate-papo que vai ser curto direto perguntando a você se alguém tem algum questionamento específico para iniciar a discussão e começamos a gente fez a primeira e depois ficou fácil a pessoa replicou mas no vídeo deu a sensação de fazer um arcos analmente cada um a forma não a forma na verdade é a mesma a gente faz uma forma e da forma replica e aí eles produziram as peças para fazer toda a volta em toda a casa em 15 dias foi super rápido mas a sensação deles é isso mesmo da posição do presídio é uma sensação que é bem é bem manual tem um processo bem as pessoas trabalham bastante dele é bem pega a forma pega aquela pistola pega a fibra com concreto pinta espalha mas isso consegue ter uma produção bem grande disso eu acho que isso a gente vai ter que vir um pouquinho mais para cá para justamente pegar o microfone que eu gostaria de iniciar essa pergunta foi legal também iniciar essa conversa falando desse espectro do papel do arquiteto dentro do projeto até que ponto a gente pode tornar a arquitetura invisível óbvio que a gente precisa criar para o usuário para o usuário ter a liberdade de ocupar a criação e o projeto e tudo mas de uma certa forma a gente precisa ter o controle que vem com o acompanhamento da pré-fabricação das placas a técnica construtiva em loco até onde vai o papel do arquiteto dentro do processo projetual lembrando que a gente é o arquiteto é um prestador de serviço mas também é uma autoridade dentro daquele projeto e às vezes esses papéis se tornam incompatíveis então como manter essa autoridade e manter sendo um prestador de serviço que vai com certeza entregar fazer uma entrega dessa arquitetura para ser usada pelo seu usuário então seria uma coisa legal da gente ouvir dos dois escritórios que trouxeram projetos de diversas escalas e muito diferentes entre si mas que acabam sintetizando tudo no mesmo tipo de função a nossa visão sobre isso é que o arquiteto deveria ser e acho que foi uma coisa que aconteceu foi um fenômeno que aconteceu nos últimos 20, 30 anos que o arquiteto perdeu importância no processo eu acho que enfim não sei quem foi o culpado se foi o arquiteto foram os construtores mas o arquiteto foi cada vez menos perdendo a gente enxerga nos anos 50 o arquiteto participando do processo em seu fim sendo realmente o comandante o gestor de tudo que acontecia até os anos 2000 onde o arquiteto basicamente se dividia o arquiteto fazia uma planta o arquiteto fazia uma fachada e o restante quem tocava era engenharia e pronto isso pelo nosso ponto de vista é página virada eu acho que isso está acontecendo mais drasticamente acho que cada vez mais as arquitetas estão voltando a tomar as rédeas do projeto e nos parece ser um ponto extremamente importante para a gente recualificar a nossa arquitetura no Brasil que em algum momento teve essa caída a gente não entende muito o porquê aconteceu mas aconteceu então para nós nós somos bem eu diria a gente gosta de ter todo o processo junto com a gente processivo a gente é bem processivo isso então a gente gosta de controlar todo o processo a gente gosta de ir do início ao fim fazendo projeto não fazendo obra a gente não se envolve com obra a gente não se envolve nada com obra a gente não quer participar da obra a obra para nós é outra coisa o projeto é uma coisa a obra é outra a gente quer que o projeto chegue extremamente bem na obra para ele poder ser executado sem dúvidas então essa casa a gente não executou a gente não está acompanhando a obra a gente foi na obra três vezes até agora e é uma obra que tem a gente mostrou um dos itens ela tem muitos itens desde o aspirador central até enfim uma série de tubulações o forro de madeira que foi mantido com madeira com ripa de madeira ele é inteiro em seu fim e nada rasga ele então todo o sistema de ar-condicionado tem que estar compatibilizado para cair exatamente na posição do duto então mas hoje a gente tem ferramentas de projeto a gente tem sistemas que a gente consegue fazer que o projeto chegue muito qualificado na obra e que ele seja executado de uma forma correta então a resposta para nós é do meu seu fim a gente gosta de se envolver com tudo com todos os aspectos desde as engenharias até os sistemas construtivos mais alguém alguma para comentar ou isso bom a gente também trabalha a gente tem tentado trabalhar com alguns desses projetos que a gente mostrou eles são muito são técnicas construtivas comuns comuns simples esse uso do tijolo que a gente tem trabalhado bastante decorre muito de uma influência que a gente teve depois que a gente assistiu uma palestra do Solano Benites que é um arquiteto paraguaio e a gente viu que era uma possibilidade assim você criar muita expressão plástica a partir de uma técnica que todo mundo sabe trabalhar basta inventar um pouquinho você consegue fazer muita coisa com o tijolo muito interessante então a gente também faz isso a gente não toca a obra tenta entregar o projeto mais detalhado possível para a gente não precisar ir muito a obra essa casa de Natal eu fui uma vez na obra ela foi toda feita pelo WhatsApp me filmando me mandando mas foi legal porque a gente ficou pensando como é que ia ser quem ia construir como é que ia ser e na verdade essa descoberta de que o tijolo todo mundo sabe trabalhar é interessante e tecnologicamente ela não tem nada de mais é uma estrutura super simples revestida de tijolo agora sim oficialmente abrimos para as perguntas do público tanto nesse assunto que iniciamos a discussão quanto projetos que foram apresentados aqui então eu vou continuar com as minhas perguntas e justamente dentro desse desse papel do arquiteto e dois dois desses projetos falados duas tecnologias diferentes de construção e tudo e nenhum arquiteto acompanhando a obra nenhum arquiteto assumindo assume-se que são papéis distintos eu imagino eu imagino não tenho certeza que são papéis distintos mas até que ponto o arquiteto projetista isso que o Duda falou de se envolver com todos os complementares a gente acaba sendo um compatibilizador dos complementares e se acostumou muito a ser apenas o desenhador da planta o projetista de fachada então essa retomada ela tem capacidade essa retomada do papel do arquiteto da autoridade do arquiteto ela tem capacidade para expandir da escala da escala da casa da escala do design de interiores até as grandes intervenções urbanas até as grandes incorporações imobiliárias onde tem outros fatores também além do cliente envolvido tem os fatores econômicos principalmente que acabam regendo isso dos quais a gente se tornou escravo e se vocês acham que tem essa capacidade do arquiteto gerenciar também esse processo para escalas maiores capacidade certamente sim agora como que a gente faria isso não sei mas assim uma dificuldade que a gente tem muito grande no escritório que a gente faz bastante incorporação então a gente usa em várias cidades a gente usa planos diretores completamente diferentes e como eles impactam o que a gente faz a nossa linguagem hoje é uma coisa que nos incomoda bastante tirando as coisas de incêndio que a gente entende que isso é uma necessidade a gente entende que a gente se botasse a mão pudesse pensar junto numa quadra cada quadra como uma coisa cada contexto como um contexto as coisas seriam muito melhores porque a gente fica limitado em altura não só de altura mas em forma por exemplo em São Paulo a gente consegue escalonar os prédios aqui não então tem várias limitantes que acabam condicionando no formato do prédio acaba que tem todo o meio uma coisa só e tudo incomoda bastante obviamente a gente teria capacidade de fazer em conjunto com a prefeitura uma coisa muito mais legal eu sei que em Londres cada projeto é um projeto e o arquiteto vai lá e discute com os caras nessa quadra tem esse condicionante que é muito mais legal fazer assim o prédio por xx fatores e acontece aqui não aqui a gente se sente preso sabe então é um problema assim pra gente seria muito legal poder participar e ajudar a melhorar só um contraponto sim a gente lida muito com o que a Paula falou com o projeto pra incorporação que é um projeto diretamente ligado com o retorno financeiro porque ele é feito pra gerar lucro ele não é feito pra ser bonito ou pra ser legal enfim ele é feito pra dar retorno financeiro esse é o objetivo do incorporador ele pode dizer que ele quer fazer uma cidade mais legal que ele quer enfim ter prédios bem feitos mas a meta é financeira sempre senão isso não seria uma empresa eu acho que a gente tem que dar respostas pra isso como arquiteto a gente tem que atender a demanda dele de ter um retorno financeiro a gente tem que fazer a área que ele está exigindo a gente tem que tirar o máximo que a gente puder do terreno mas acho que o que a gente faz a mais além disso cabe mais a gente do que a ele eu acho que eu nunca vi nenhum pessoal que a gente trabalhou até hoje de incorporação dizer assim ah eu não quero fazer isso porque eu não dou bola ele só tinha aquele requisito que ele quer fazer o máximo que ele quer com o valor e obviamente o custo tem que ser controlado mas a gente tem vários artifícios pra controlar custo e acho que é uma coisa que ficou abandonada acho que aí o controle dos projetos complementares ajuda muito estrutura especialmente estrutura é um item importantíssimo no custo de obra e que era totalmente ignorado pelos arquitetos então tive estruturas péssimas sendo feitas em prédios de incorporação com vigas transição imensas e com muito mal pensado e isso gerava um custo enorme pra obra então o nosso discurso é tirar custo de onde não interessa e botar onde interessa tipo botar as coisas melhores botar uma fachada mais legal criar algum acesso mais interessante e tirar de onde ninguém vai ver não faz sentido construir uma coisa que não está bem feita acho que é só realmente não ter pensado a respeito então eu acho que as pessoas são mais abertas do que a gente pensa de vez em quando acho que a gente só tem um pouco mais de esforço nosso pra chegar lá completando eu acho que como é que nossas cidades se formam os corretores são pessoas que não estudaram arquitetura fazem lá um cursinho duas semanas uma prova e começam a definir a cidade a varanda gourmet o quarto do não sei o que então eu acho que o único jeito da gente quebrar isso e isso vem sendo quebrado em São Paulo tem a AXP os árvores que criou um monte de empreendimentos vocês fizeram aquele prédio do jeito que fizeram só porque vocês empreenderam senão não seria possível então acho que o arquiteto quando ele também passa a ele pensar o empreendimento você consegue fugir das amarras do mercado que são definidas para essas pessoas que não tem formação de arquitetura então o pilotiz aberto que a gente mostrou aqui é isso quem toparia fazer aquilo ou aquela ocupação que vai descendo a montanha e fica lá embaixo uma sala então a tecnologia construtiva usar alvenaria estrutural num prédio comercial é uma coisa absurda mas assim isso começa a tornar possível desde que você faça parte do empreendimento aqui em Porto Alegre tem o a gente estava falando de um amigo nosso o Cristiano Kunze ele a vida inteira passou em frente a um lote cinco metros de largura falou poxa esse lote dá para fazer um prédio dá para fazer um prédio um dia ele fez ele mora lá mas quem contrataria ele para fazer isso ninguém então assim na medida que o arquiteto começa a propor os empreendimentos ele consegue modificar um pouquinho essa ele ganha muita relevância no processo porque aí ele que está criando ele que está ditando o que vai ser feito não precisa de salão de festas mas de repente todo mundo tem uma área privativa aí você não precisa daquele salão de festa que todo mundo tem que ficar pagando o condomínio por causa daquilo então eu acho que o arquiteto quando ele entra na definição do empreendimento aí os ganhos são bem grandes e eu acho que é um papel que a gente tem que assumir se possível em vez de ficar esperando o projeto chegar tentar criar os projetos olhar as oportunidades e aí associar com alguém que vai ter dinheiro para fazer a coisa mas assim o arquiteto pode fazer isso senão ele vai ser um tem um colega meu que falou é um arquiteto despachante porque ele pega a lei faz o volume não tem jeito de fugir muito dessa volumetria aí o programa é definido pelo corretor a estrutura e o método construtivo a construtora já tem o dela não quer mudar então você não consegue fazer nada a não ser que você faça crie o empreendimento e ainda e ainda dentro disso e o Alexandre tem um papel bem importante também dentro da academia como professor e ensaísta e de que forma a gente prepara o futuro arquiteto o arquiteto que está em formação agora para enfrentar esse mercado que se impôs nas últimas duas ou três décadas esse mercado que é existe que como o Eduardo falou a gente não pode ignorar a gente não pode ir contra e a gente precisa também a gente também não pode ser passivo e se adaptar como é que a gente prepara o arquiteto que está entrando no mercado do trabalho agora e acredito que esse vai ser o final da nossa discussão que fecha com o objetivo também dessas palestras do congresso acho que um pouco do que eu estava falando o arquiteto pode criar os empreendimentos acho que ele tem essa possibilidade e é um jeito bom de começar sabe tentando pensar alguma porque ele não vai ser chamado recém formado dificilmente ele vai ter uma encomenda muito grande para ele fazer então o que ele pode fazer ele pode começar a olhar essas brechas criar essas possibilidades juntar um grupo de pessoas investidores cada um fica como unidade e tenta criar criar esse jogo para tentar fugir um pouquinho desse destino que a gente tem de ficar um pouco à mercê do que está acontecendo mas assim a gente pode a gente pode assumir esse risco também complicado mas tem que tentar se preparar se preparar no currículo como ensinar isso acho que tem que entrar um pouco nos currículos das escolas mas assim pelo menos na escola que eu dou aula a gente prepara o aluno para fazer grandes projetos urbanos grandes edifícios centros culturais etc são projetos que dificilmente ele vai ter oportunidade de fazer então acho que teria que ter algum algum tipo de revisão nesse sentido sabe assim a gente tem um meu sócio está fazendo isso na escola que ele dá aula ele tem as disciplinas são um pouco livres então ele está criando um um estúdio de arquitetura que é um estúdio tipológico ele pega um edifício ou uma obra de algum arquiteto e trabalhando variações da obra desse arquiteto como que você pode ensinar para os alunos em escala super pequena mas fugindo dessa coisa megalomaníaca desses projetos gigantescos mas indo mais para a essência assim então pega uma casa do Corbusier e os alunos fazem variações dessa casa usando aquela tecnologia pega um edifício e aí é um estúdio tipológico que eu acho mais interessante que você consegue diminuir a escala aumentar o detalhamento não sobrecarrega tanto o aluno e você fica numa escala mais real você foge um pouco desses projetos gigantescos que os alunos acabam tendo que fazer mas aí tem que entrar em uma revisão de currículo mesmo de modo de ensinar mesmo mas a gente discute muito isso eu acho realmente que o arquiteto tem que assumir esse papel de definidor do programa do edifício se não é complicado a gente não consegue fazer nada mas quando a gente está empreendendo ou está participando dessa definição você vê a gente mostrou três exemplos aqui de edifícios totalmente atípicos que a gente não vê na cidade e só foi possível por causa disso desse papel do arquiteto entrando no início definindo o programa a construção eu tenho muito pouca relação com o meio acadêmico mas eu tenho uma visão sobre isso eu acho que muito parte da confusão que aconteceu também nos últimos muitos anos sobre o papel do arquiteto engenheiro parece que agora está muito mais claro do que era 20 anos atrás isso mas acho que deveria ser mais claro ainda e isso é uma coisa que me incomoda um pouco na formação dos arquitetos e acho que poderia mudar nós começamos com cadeiras de engenharia com foco em cálculo e do meu ponto de vista arquitetos não deveriam aprender cálculo deveriam aprender a entender estrutura deveriam aprender a fazer análise de estrutura a gente tem pouquíssima análise de estrutura e muita cadeira de cálculo cálculo só serve para criar um ranço para mim dizer não quero mais não gosto disso se não é isso que eu quero não é isso que eu quero fazer então sai fora porque eu não quero ver mais estrutura isso é que estrutura faz parte da arquitetura nós não somos artistas nós somos arquitetos enfim a gente não vai fazer um prédio que não fique em pé tipo o Niemeyer é o cara mais artista de todos os arquitetos mas ele sabia fazer um prédio ficar em pé quando ele desenhava uma estrutura ele sabia que ela ficava em pé então quando o cara é um engenheiro dizia para ele que não ficava em pé ele dizia não então tu está demitido bota o outro porque eu sei que fica em pé o arquiteto tem que saber que o prédio fica em pé ele tem que saber que a estrutura funciona ele não pode aceitar um não e eu acho que a forma como a gente faz hoje de fazer o arquiteto passar 5, 6, 7, 8 cadeiras calculando uma coisa que ele nunca vai usar na vida dele que a gente não vai fazer cálculo nunca não deveria fazer não deveria estar nem nas nossas atribuições do meu ponto de vista não deveria poder calcular porque não é a atribuição do arquiteto o arquiteto deveria fazer fazer projeto e entender estrutura melhor do que o engenheiro deveria poder olhar para a estrutura e entender como ela fica em pé entender como é que são os esforços entender o que é uma flash entender o que é um pilar que vai se exalhar entender fazer um pré-cálculo tipo mas não é um cálculo matemático é um pré-cálculo é ter uma base e poder entrar com outros tipos de estruturas muito mais complexas que a gente faz fora do Brasil hoje muito que se fez no Brasil nos anos 50, 60 estruturas de contas monchas estruturas plissadas estruturas muito mais complexas a gente abandonou isso hoje no Brasil e isso foi muito marcante na arquitetura brasileira nos anos 50, 60 porque os arquitetos sabiam e entendiam eu acho que a gente voltar um pouco a mais a análise e tirar cálculo para mim seria uma forma de melhorar muito a relação com os arquitetos em projeto a gente foi na palestra do MVRDV ontem anteontem em São Paulo e eles estavam falando de estruturas muito super modernas de Shell Creek Shell Creek Shell Creek enfim como se fosse uma coisa super moderna que a gente faz há 50, 60 anos a gente esqueceu como faz aqui e lá fora todo mundo que incrível a gente só esqueceu como é que pode fazer acho que é isso eu estou só me deslocando porque a gente se posicionou aqui mas de qualquer forma eu acho que esse assunto a gente poderia estender e conversar além das fronteiras dessa sala mas infelizmente o nosso tempo está esgotando os próximos conferencistas já estão chegando então a gente vai precisar liberar aqui e acredito que os escritórios estão à disposição para responderem questões de vocês nos contatos de site e tudo mais então a gente agradece aos nossos palestrantes agradece ao nosso público fiel que está aqui ah sim e temos o Alexandre vai falar mas agora na sequência temos o lançamento do livro esse é o livro que foi um pouco o tema da palestra a gente fez comemorando mais ou menos 20 anos de escritório a gente vai lançar agora lá na Praça da Alfândega no estande do IAB então estão todos convidados a gente está com um evento acontecendo no nosso escritório a gente tem uma casa aqui na Félix da Cunha e essa semana até o final do mês na verdade a Modo que é uma galeria de arte itinerante vai estar ocupando o nosso espaço então hoje vai ter coquetel de inauguração nossa casa vai estar aberta são todos convidados às seis e meia estão lá no nosso nosso Instagram endereço então sejam bem-vindos Obrigado Obrigado Obrigado